Daqui eu sei que nada nós vamos levar De nada adianta correr sem parar Buscando aprovação, tentando superar Já ouvi dizer que temos que mudar Só pra ser aceito e chegar a algum lugar Mas tudo que o Senhor me diz é pra te honrar E te amar Através do mar, através do sol Não importa o lugar, vai me encontrar Porque o Senhor quer o meu coração Amo o meu jeito, me fez diferente A sua voz me leva pra frente Eu não preciso de nada além do seu amor Eu já vivi no mar da preocupação Mar de insegurança, medo e aflição E o Senhor jogou a boia em minha direção Se as cadeias do orgulho vier me prender Tu já tens as chaves pra me socorrer Espírito Santo, eu amo você Eu te amo Através do mar, através do sol Não importa o lugar, vai me encontrar O que o Senhor quer o que o Senhor quer o meu coração Amo o meu jeito, me fez diferente A sua voz A sua voz me leva pra frente Eu não preciso de nada além do seu amor Eu não preciso de nada além do seu amor Eu não preciso de nada Eu não preciso de nada Eu não preciso de nada além do seu amor Através do mar, através do seu amor Através do mal, através do sol Não importa o lugar, vai me encontrar Porque o Senhor quer o meu coração O que o Senhor quer o que o Senhor quer o que o Senhor quer o meu coração Porque o Senhor quer o meu coração Porque o Senhor quer o meu coração Porque o Senhor quer o meu coração Amo o meu jeito, me fez diferente A sua voz me leva pra frente Eu não preciso de nada além do seu amor Eu não preciso de nada além do seu amor Eu não preciso de nada além do nosso amor Eu não preciso de nada além do seu amor Eu preciso de nada além do seu amor